A ação aconteceu em uma escola no bairro do João de Deus Defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos e servidores administrativos da Defensoria Pública fizeram atendimento à comunidade As ações acontecem a partir de um mapeamento feito pelo próprio órgão baseado na demanda que procura a Defensoria Pública As ações sociais são nos bairros com maior demanda e mais hipossuficientes e a gente vem para prestar para a população atendimento jurídico próximo às suas residências A gente sabe que nem sempre a pessoa tem como ir na Defensoria tem como ir no fórum para poder obter um atendimento necessário Várias pessoas aproveitaram a oportunidade para ir em busca do auxílio jurídico É uma boa iniciativa, hoje a gente já vamos já estamos resolvendo, ele já está dando um parecer para a gente para que a gente vá no local certo e quanto à residência ele vai resolver aqui e aí sobre o INSS que é de São Paulo que ela já fez o cartão lá então a gente vai precisar de renovar o cartão aí tem que ser aqui no Maranhão aí ele já está dando um parecer Segundo este professor que é morador do bairro a ação também é importante no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes crime, segundo ele, recorrente no bairro Uma pesquisa de levantamento que nós fizemos aqui no bairro e na área adjacente então nós fomos procurar a Defensoria Pública porque ela trabalha com demandas da coletividade e demandas individuais e eles deram uma proposta para a gente de trazer um projeto de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes A ação teve início aqui pelo bairro do João de Deus mas a ideia é expandir para toda a capital São Luís É importante porque traz o poder público para próximo das pessoas a gente sempre está acostumado a ir até o poder público só que a Defensoria quer trazer o Estado quer trazer a assistência jurídica para próximo das pessoas acho que a importância é essa mostrar que as pessoas são importantes a gente tem que ter uma grande 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 Obrigado.